MÚSICA 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 E a vida moral e o mundo é o melhor. Bem, o que é? A gente não tem que dizer nada. E eu vou dizer que, como se a gente não sabe o que acontece, como se a gente mora ao nosso homem, ao nosso cidadão, ao nosso povo, ao nosso caminho e aos princípios e valores morais, O que é o que é o que é o que é? Assegios sexual, ataca, ita lacunduno, ita ni princípios, valores morais, ita ni integridade a nesta, ema povo o maromaknian, ema dinhebê, namoramakakia, tuir nina ilas, nina imagina, ru de rola parte e missão salvífica na Jesus Cristo uniano. Ida, duri ita, tuhari, ricasfali e a Gênesis capítulo 1 no capítulo 2 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 no capítulo 2